Nesse sentido, tem um livro que eu amo que é do Pinker, o Novo Iluminismo. O Steve Pinker, tô ligado. Que é isso, assim, tem muita coisa pra mudar? Se tem, eu falei aqui, não sei quantas horas que a gente tá, mas só falando de problema, né? Coisa que a gente tem que mudar, etc. Mas talvez dá um passeio pra trás e pensar, eu queria nascer na época que eu ia morrer porque eu tava com diarreia? Que se eu fosse demitido eu ia morrer de fome? Claro que não. Não. Eu não queria ter nascido em nenhuma época do passado, a não ser agora. A não ser uma época do passado que eu queria ter nascido, talvez. Na época que a gente era nômade e vivia só da caça. Sabia que eles pegaram ossos, arqueólogos acharam ossos e aí compararam a saúde dele com o... A expectativa de vida antes da revolução da agricultura era bem maior, né? Sim, era maior, eles tinham ossos, ossada maior, tipo, os seres humanos eram mais saudáveis, eles viviam melhores naquela época. Eu queria viver naquela época. Porque é a época do ser humano raiz, tá ligado? Sei, mas cara, não poderia deixar nada escrito, assim. Só acharem teu crânio lá? Sim, sim, mas pô... Eu curto pra caralho jogar um Pokémon aqui no videogame. Pois é, eu gosto de ler, gosto de andar de bicicleta. Mas pensa que legal, uma vida você pega, você tem um só aqui, flecha. Eu comprei uma porra de um Kindle, tem nem um mês e sumiu. Não gosto de Kindle. Ela gosta de ler raiz e ela raiz também, tá vendo? Não, Kindle é muito mais fácil. Não rola. Então, o problema é que eu perdi, né? Mas ele tá por aqui em algum lugar, mas pô, dá pra carregar um monte de livro num barulhinho só. Eu sou a pessoa que, eu tenho, tipo, sou bem velha, assim, com dor nas costas, na lombar, mas carrega a mochila mal pesada com os livros. Triste. Top 3 livros. Você podia ter só um Kindle. Top 3 livros da vida. Li 12 esse ano, é que é 3, né? Harry Potter. Caramba, dá uma... Tirou, anda. Senhor dos Anéis. Não, tem que escolher só 3. Aí na categoria o Harry Potter vai representar. Mais do que Senhor dos Anéis? Cara, mas... Eu li primeiro. Pensa bem. Na minha vida foi mais importante, mas eu sou doida por Senhor dos Anéis. Nostalgia. Pensa de novo. Harry Potter. Eu li na época que você podia acreditar que a carta ia chegar, sabe? Foi só a minha geração, assim, num... Quantos anos você tem mesmo? 27. 27. Eu cresci com Harry Potter, com Hermione, assim, ia na biblioteca da escola. Não, não discuto que Harry Potter é foda, eu também li todos os livros. Eu amo. Eu também. Mas vamos lá. Eu vi, eu li só até o quarto. Quatro. Porque aí também... Tá bom, vai. Ó, Harry Potter. Homo Deus. Não mais. É do Homo Sapiens? É, do Arari. É o segundo dele. Cara, é o livro que abriu meus olhos pra revolução tecnológica, pra robotização da economia, pra esse negócio de que vai desaparecer os empregos e... Entendi. E, é... Pra mim, assim, quem tá olhando um pouquinho pro futuro depois da pandemia tem que ler Homo Deus. Eu amo esse livro. Eu amo Conceição Evaristo. Então, talvez Olhos d'água. Porque eu acho que ela é a pessoa... Tipo, é ficção. Não é livro político, etc. Mas ela fala de racismo, de machismo, de desigualdade, de pobreza. Como ela é, contando histórias. E aquilo te dói pra caramba. Mas você consegue... Enfim, é incrível. E eu sou doida por Shimamanda também. É uma autora nigeriana. Cara... Tá sabendo que eu... A Mariana curte também. Meio sol amarelo, americana. É... Essa mulher é incrível. O que que fala sobre o livro dela? São histórias também. É tipo, não é livro, sei lá, igual do Sapiens, etc. Entendi, entendi. São histórias. Só que, com uma conceição, só que ela escreve histórias longas. Você não consegue parar de ler. É viciante. E é a sociedade como ela é. Machista, desigual, com ambição, puxando o tapete do outro e não sei o que. Como se fosse lápis da realidade. Mas também com solidariedade, mas também com gesto bacana. Eu gosto muito dela. Legal. Ah, e só um merchanzinho. A gente tem um clube do livro. Eu criei no começo da pandemia. Porque é meio solitário, assim. Você pode trabalhar, trabalhar, mas tá sozinho, né? Chama, arroba nosso lugar de leitura no Instagram. A gente se junta de sábado no Zoom. Tipo, aberto. Abre o microfone e fala. Se divide em salas de 20, 25 pessoas pra debater os livros. A gente tá terminando Escravidão agora, do Laurentino Gomes. E a gente lê umas 10 páginas por dia, mais ou menos. Entendi. E aí vocês se juntam pra debater até onde todo mundo leu junto. É, a gente calcula, tipo assim, 10 páginas por dia. Às vezes dá um pouquinho mais. E aí a gente marca os encontros de sábado, do capítulo 1 ao 9. O Escravidão se dividiu em três encontros, porque ele é maior. E aí vem gente do Brasil inteiro. Tipo, gente muito mais velha, gente muito mais nova. Às vezes o pai com a filha, o casal. Gente mais à direita, gente mais à esquerda, pra debater livro. Legal. É da hora. Porra, maneiro. E aí vai lá no Instagram, é isso? Arroba nosso lugar de leitura. E aí com cadastro, é só seguir e já tá... Não, segue. Aí quando, sabe aquele linkzinho do Instagram? Sempre a inscrição pro próximo encontro, que já é esse sábado. Aí tem lá o cronograma de leitura. A gente geralmente consegue fazer encontros com os autores no Zoom. Ah, que da hora. É massa. Ó, o mais... É massa. É massa.